O presidente Jair Bolsonaro fala na possibilidade de não cumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É que cabe ao governo saber exatamente onde investir os recursos públicos e de que forma vai administrar o país. Uma decisão assim torna o país ingovernável, né? Então, ele está colocando de uma forma muito clara a possibilidade de ingovernabilidade se houver a abertura de um processo de novas demarcações de terras indígenas. Em alguns estados, entre terras indígenas e florestas legalmente protegidas, sobra muito pouco para governar. Cerca de 25% do estado para se ter uma ideia. O presidente usa, é uma expressão forte, é uma expressão forte, não cumprir, né, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas ilustra realmente o que está acontecendo, um poder entrando na seara do outro. Mais ou menos o que acontece no Rio de Janeiro. É uma hora em que o governador pode simplesmente entregar as chaves da segurança pública para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora mesmo, o próprio presidente Luiz Fux pediu explicações da polícia do Rio de Janeiro sobre declarações de que ela foi impedida de fazer o seu trabalho em certos lugares do Rio de Janeiro, dominados por quadrilhas, com argumento de segurança de saúde, né. Então, é essa a situação de invasão em outros setores. Seria grave, né, uma ruptura constitucional porque o Supremo é que determina o que deve ou não deve fazer. É a última palavra, sim, num processo. E depois a palavra será reiniciada no Congresso Nacional ou por um próprio decreto do presidente da República. É um... é lamento que os poderes estejam se relacionando desta forma.